Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Essa é a parte 2 aqui de Penedo, então se você ainda não assistiu a parte 1, a gente vai deixar aqui em cima pra você. Depois que assistir essa parte, então corre pra lá que a gente mostra o local que a gente ficou, com valores, com todas as informações certinho pra vocês. É isso aí, Penedo, lembrando né, que fica aqui na cidade de Itatiaia, no Rio de Janeiro. E aqui em Penedo os pontos fortes são... Natureza, gastronomia, gastronomia, natureza. É isso aí galera, e hoje a gente vai levar vocês pra fazer um roteiro completo pra essa cidade. Vai mostrar um pouco dessa natureza, um pouco da gastronomia, uma cervejaria top, a cidade que é Natal o ano inteiro né. Exato, cheia de luzinhas, a gente vai mostrar pra vocês o centro. Chocolatinho. Exatamente, aqui a alta temporada é no inverno justamente por isso, por conta do chocolate quente. Vários tipos de chocolate, azulzinhas. Então cria aquele ambiente aconchegante né, nessa época do ano. Mas, pra quem gosta de calor, aqui é cheio de cachoeira, pra quem quiser aproveitar o máximo possível. É isso aí galera. E pra gente começar o roteiro de um dia com vocês, o primeiro local que a gente recomenda é que você vá curtir uma cachoeira. Logo de manhãzinha. É, tem muitas cachoeiras e aqui tem um clima muito favorável para isso. Normalmente, pelo menos nessa época do ano que estamos aqui, que é fevereiro, o clima está muito show. Apesar de chover normalmente fim da tarde pra noite, mais de manhã faz aquele calor de 30 pra 40 graus aqui e é muito top. Todos os dias. Então, apesar da cachoeira ser gelada, é muito show, vale muito a pena. Percebe né, sim. Exatamente. Quem ainda não assistiu, a gente colocou antes desse vídeo, um vídeo do Parque Nacional, que a gente visita as cachoeiras lá. Tem um valor, um custo adicional, né, que no caso a gente pagou 66 reais, 22 por pessoa, mais 22 reais o carro. Mas, quem tiver interesse, a gente já fez um vídeo completinho sobre o Parque Nacional pra vocês. Lá as cachoeiras são maravilhosas. É isso aí. E esse é o primeiro local que a gente indica pra vocês, se vocês tiverem essa disponibilidade e tudo mais. Então, o Parque Nacional é um ótimo roteiro de início do seu dia. Mas, caso contrário, você fala assim, ah não, não vou no Parque Nacional, tem também a Serrinha do Alabari, que é um dos pontos também tops aqui da cidade, né. E como terceira opção, que também é top, não deixa de ser, tem as cachoeiras aqui mesmo de peneiro, tá. As cachoeiras de peneiro, elas são mais acessíveis, não tem nenhum custo de entrada e você pode ir tranquilamente, tá. Bem bonitas também. Bem bonitas também. Já pode começar o seu dia lá. Mas não deixe de curtir uma cachoeira, se é que você gosta de natureza, desse tipo de contato, beleza. Exato. E a gente vai deixar aqui um pouquinho da cachoeira. Cachoeira de Deus? Cachoeira de Deus. Que a gente foi aqui também, em Penedo, a gente não fez um vídeo dela, mas a gente vai colocar aí pra vocês verem um pouquinho como que ela é. Aproveitou a cachoeira, deu aquela relaxada. Energizada. Exatamente. Recuperou as energias aí, né. Tipo, aliviou o calor também, que é importante. Aí a gente vai pra parte 2 do dia, que agora vocês vão conferir com a gente. Exatamente. Essa parte a gente gosta bastante, que é a parte de comer, né. Então a gente vai almoçar em um dos restaurantes tradicionais aqui da região, beleza. Bora com a gente. Pessoal, estamos a 1km do Portal de Penedo. Aqui, aquelas placas tradicionais, né, pra tirar foto quando vem pra Penedo. Principalmente por ser um lugar turístico, né, como a gente falou. É um lugar que é Natal o ano inteiro e é muito conhecido por isso também, né. Pelas luzes, pela casa do Papai Noel, casa do chocolate do Papai Noel, tudo é do Papai Noel aqui, né. Verdade. Paramos aqui só pra mostrar pra vocês o Portal mesmo. E bora seguir viagem. Bora. Galera, chegamos aqui no Miltinho Restaurante, tá. Acho que eles têm umas 3 unidades por aqui. Então essa é uma das unidades. Fica aproximadamente 2km do centro. E vale muito a pena. Pelo custo-benefício dele. É uma comida muito saborosa. Um preço bem em conta, comparando a outros locais aqui do centro. Tem locais muito bons também. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre essas outras opções. Mas aqui, devido a essas questões, ele se torna bem interessante, tá bom? Então, vamos lá conferir com a gente, beleza? Bom, pessoal, estamos saindo aqui do restaurante do Miltinho. Tem avaliação no Google de 4.8. A gente escolheu, não foi à toa, pra mostrar pra vocês. A gente já veio almoçar aqui. Gostou muito do tempero. É comida mineira. A gente particularmente gosta muito. E é tudo muito gostoso, assim. Tempero muito bom. Tudo que a gente pegou no dia que a gente veio. E hoje, novamente, ficava impecável. Pessoal, chegamos aqui no centrinho pra mostrar pra vocês um pouquinho do centro de Penedo. Que é um dos lugares mais visitados quando o pessoal vem pra Penedo. Tem as cachoeiras, mas aqui é o maior centro gastronômico de Penedo. Penedo é a única colônia finlandesa do Brasil. E aí, lembra o que a gente tinha falado pra vocês sobre Papai Noel, chocolate? Vou mostrar pra vocês. Galera, chegamos aqui e estacionamos o carro na rua mesmo. É de boa aqui, de sábado e domingo. Sim. Mas também tem estacionamentos aqui que vai ser em torno de 5 reais a hora. Então também é tranquilo pra estacionar em estacionamento. E deixar até mais seguro, né? E agora a gente vai mostrar um pouquinho aqui o centro da pequena Finlândia. E vocês vão ver como que é a característica da cidade. E aí E aí E aí E aí Pessoal, estamos aqui na pequena Finlândia. É um universo a parte, né amor? É Universo a parte. Uma estrutura muito bonita. Charmosa, né? Charmosa. Específica assim do local. Então a gente vai mostrar pra vocês. As casinhas tem mais ou menos a mesma estrutura. Tem gelateria. Tem muito comércio aqui. Então tem lugar pra você comprar lembrancinha pra levar pra alguém. Tem restaurante. Tem correio. Tem tudo nessa pequena Finlândia. É, aqui é tudo artesanal também, né? É, verdade. Você vai encontrar um chocolatinho artesanal. Linguiça artesanal. Queijo artesanal. Sim. É tudo artesanal. E ainda vai ter uma árvore de Natal que fica aqui tipo o ano inteiro, assim. E essas luzinhas que ela falou, né? Dá aquele charme de tipo Natal o ano inteiro. Sim. Sobre almoço, galera. A gente almoçou lá no Miltinho. Mas aqui tem outras opções também. Muitas. Várias, gostosas também. É, como Casa da Picanha, que vale muito a pena. É bem famosa por aqui. Tem o Demit. Tem a Casa do Fritz, né? Que é, tem aquela pegada também mais, como é que fala? Mais alemã, mais germânica, né? Tem também locais aqui que tem a comida tradicional da Finlândia também. Então pra quem quer se aventurar de cabeça na cultura, tem local aqui pra isso também. Então tudo depende do quanto você quer gastar, qual tipo de comida que você quer no dia, tá? Então hoje a gente optou por essa opção mais tradicional, assim, pra gente. E mais, é isso. E pra quem conhece a gente, sabe que a gente não fica sem conhecer o lugar e um gelato do lugar. E aqui a gente vai pegar um gelato, como que chama? Fuê. Fuê. Gelataria Fuê. Sempre muito cheia por aqui. A gente vai pegar e mostra pra vocês e dá a nossa avaliação também. Pessoal, a gente pegou de cheesecake e doce de leite. O cheesecake e do goiabada, você fala alguma coisa assim, né? O goiabada. O goiabada. Muito bom. Nossa. Gente, muito bom. Muito bom, muito bom. Vocês estão vendo aqui o doce de leite, a goiabada em cima? E essa mistura dos dois? Que isso? A gente foi nesse porque a gente já tinha provado. E é sensacional, viu? É. A gente até pediu pra provar outros agora. Eram bons, mas não superaram. Melhor você comer aí, amor. A gente vai comer aqui, mas olha, falando sobre preços, deu 20 reais. São duas bolas bem servidas, na casquinha assim. A gente tá de dieta, então vamos só um dos dois aqui e tá de boa. A gente vai comer aqui, mas olha, falando sobre preços, deu 20 reais. Pessoal, a casa do Papai Noel ali é um dos pontos que o pessoal visita bastante, principalmente quando vem com criança, né? Então, 20 reais por pessoa é entrada. A gente vai com criança, talvez valha a pena. Pra gente não vale muito a pena, então a gente vai passar isso. Mas fica a dica aí, tá bom? Até famílias. Nessa parte artesanal, você vai encontrar muitas pastinhas de truta, alguns locais que eles vendem bebidas também, tipo artesanais, algumas cachaças e vale também muito a pena. Principalmente essa pastinha de truta que é algo diferenciado aqui da região. E assim, um diferencial também é que eles oferecem degustação. A gente percebe que até mesmo antes de entrar no local já tá escrito degustação de alguma coisa. Degustação disso, entre e deguste antes de comprar. Pessoal, chegamos na cervejaria Penélope pra mostrar pra vocês. É também um lugar que a gente já veio e que se a gente tá trazendo vocês é porque a gente indica mesmo. A gente vai mostrar tudo pra vocês. É, uma cervejaria fica um pouquinho mais escondida do centro, né? Mas super acessível de carro, tranquilo, dá nem um quilômetro ali do centro. E chega aqui, estradinha e tal, estacionou o carro, estacionamento free. E aqui é um lugar super bonito, né? Fica toda a parte de natureza em volta aqui do local. Tem uma área, tem kits, tem um laguinho. Muito show, muito show mesmo. E aí rola uma música ao vivo ali de fundo. Não sei se vocês estão ouvindo. Vamos lá mostrar. Dá pra ver. E aí rola uma música. Bom pessoal, aqui na cervejaria eles têm oito tipos de cerveja artesanal. Pra você vir degustar. E a gente pediu uma régua, vocês vão ver aí. Que ela vem três diferentes, né? Três sabores diferentes, você escolhe. E tipo, vem 100ml de cada. Então pra quem quer vir e degustar todos os sabores. Umas três réguas já dá pra degustar todos aí. Top! Mas dá pra você também escolher os que mais você aprecia. Tipo, a gente escolheu Vice Stout. Em uma especial deles que é Oktoberfest. Pra mostrar pra vocês. Vamos lá. Nada mal tomar uma com essa vista aqui, né? Nada mal. Gente, se vocês são fãs de gandinho de tapioca, esse é o melhor lugar. Nossa, sensacional. Sequinho, passa a geleia de pimenta, muito bom. Pessoal, dentre várias opções de chocolaterias, a gente escolheu essa pra mostrar pra vocês, que é o que a gente mais gostou do chocolate. Então, a gente comprou, o dia que a gente veio, três sabores, alfajor, bombom de cacau, bombom de chocolate com banana dentro e todos estavam maravilhosos. A gente experimentou chocolates de outros locais e não eram tão bons quanto aqui. Então, a gente recomenda demais pra vocês. Que é mais uma coisa tradicional da região também. Exatamente. Por isso, estamos mostrando e trazendo vocês no melhor da região. E essa em específico, galera, ela fica beirando aqui a Dutra. Então, é bem no acesso à região aqui de Peneira. Geladinho. Muita opção. Muita opção. Nossa, dá vontade de levar tudo. Aí, gente. A gente parou aqui pra mostrar pra vocês e também pra comprar uma lembrancinha. Tanto pro seu Pedro, que a gente falou no vídeo anterior, que é o zelador do local que a gente tá, quanto pra moça que limpou o nosso apartamento durante todo esse mês. Vamos ver. Bom, pessoal. Saímos aqui da loja. Compramos a papel de presente também, o saquinho de presente. Aí, o que a gente trouxe? Goiabinha, duas goiabinhas, um pro seu Pedro e outro pra moça. Doce de leite, um seu Pedro. O chocolate, né? Que a gente falou que é o top, né? Chocolate, exato. O pãozinho de mel, o que que é bom aí também? Que a gente falou que é o alfajor. O alfajor é muito bom. O alfajor é maravilhoso demais. O alfajor rechado com doce de leite e brigadeiro. E a trufa pura de cacau. E a trufa pura de cacau pra comer daquele jeito que o André falou no outro vídeo, né? Sim, com cafezinho. É show, galera. E quanto que deu, não? Deu R$50,00, eu acho, tudo, né? Isso. R$50,00. Bastante coisa. Então, aqui é o utilete, né? Então, é mais barato até. É. E vale muito a pena, gente. Exatamente. E vale muito a pena, gente. Galera, como a gente falou, Penedo é um local que você vai aproveitar demais a gastronomia, principalmente, né? Vocês perceberam aí no vídeo, né? Foi o comecinho de cachoeiro e depois comida, 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 comida. Tudo gastronômico e peneiro poderia se chamar do vídeo, né? Então, cuidado também pra quem tá aí na dieta, porque dá pra engordar uns 5kg aqui de boa. Se passar uma semana, então, um mês, imagina, né? Igual a gente, né? Nossa. No geral, a gente está amando essa cidade, amou demais, né? E no jantar, pra finalizar com chave de ouro, a gente indica um local que é top. Que é, pra gente, foi a melhor truta que a gente já comeu. Melhor truta não, a gente já comeu. É um dos melhores pratos que a gente já comeu, na verdade, né? Mas é uma truta, qual que é o nome? É com banana... Vixe, eu sei que era banana com queijo em cima, era um rolinho de banana, assim que... Pelo amor de Deus, que delícia, que delícia. Aí você escolhe, tipo, um molhinho, que é um molho... De amêndoas. Um molho de amêndoas. Meu, que negócio sensacional. Como a gente ficou aqui um mês, a gente realmente viveu aqui tudo que poderia ter vivido em Penento, né? Nesse um mês. E os restaurantes, as indicações que a gente colocou aqui no vídeo, foi realmente bem selecionado pra vocês. De, ah, a gente passou um mês, visitou alguns outros restaurantes, comeu em outros restaurantes. Igual a gente falou, né? Comemos outros tipos de chocolate em outros lugares. Mas aqui a gente quis mostrar o melhor de Penedo, assim, na nossa opinião, né? Exatamente. Então, a gente chamou a cidade, o Maré falou. E também, a Kim falou assim, ah, pô, será que seria uma cidade legal pra se morar, né? Onde a gente ficou, a gente chamou, a gente voltaria com certeza. Mas aqui no local, assim, sim, é um local mais tranquilo, né? Então, por exemplo, a academia tem poucas opções, tem apenas uma. Uma opção. Mas tem, por exemplo, tem Resende, que é bem próximo aqui de Tatiaia, né? Então, dá pra você também fazer muitas coisas em Resende, tá? Por exemplo, iFood também não tem tantas opções, assim, dessas mais famosas. Tem opções, tá? Dá pra você se virar. McDonald's tem outro lugar. Exatamente. Tem o Graal, que é perto também, tem dois Graal bem perto daqui. Sim. Dá pra você se virar bem. Mas não tem aquelas famosas, assim, de alguns centros, né? Bem urbanos. Exato. Não é uma cidade, assim, pequena, igual o Visconde de Malá, que a gente foi visitar. Mas também não é uma cidade grande. Tem hospital, tem farmácia, tem supermercado. Mas não tem ali essas grandes redes que a gente vê em Cidade Grande, por exemplo. É, pelo que a gente falou também... Mas atende, né? Exatamente, atende. E pelo que a gente falou também, é muito lance artesanal, negócio mais caseiro ali, artesanal, como a gente falou, tá bom? Sim. E no geral a gente chamou a cidade, a nota é 11, não é nem 10, tá? Quer dizer, a cidade não, a região de Peneira, porque a cidade é Itatiaia, né? É. E é isso, galera. A gente espera que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham gostado da parte 1 também. Essas foram nossas considerações. E a gente já segue aí para um novo destino. Esperamos vocês com a gente nesse próximo destino. Então, quem ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, compartilha com aquele amigo, com aquela amiga que gosta também de viagens. A gente vai ficando por aqui e até a próxima aventura. Até. Tamo junto. Tchau. Tchau.